Boa tarde, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Sou eu, Kai. Esse vídeo é um AF, um aforismo filosófico, do Star Wars, do Clone Wars, primeira temporada, episódio 20. O caso é acabando, primeira temporada. É uma frase que é a seguinte, eu vou gravar aqui pra vocês, a gente lê junto. Quer dizer, mais ou menos. Tradução em português seria mais ou menos assim. O custo da guerra, que never, ou nunca poderá, ser realmente descoberto, calculado. A tradução que o Legender fez foi calculada, eu tomei na dúvida, não sei bem como eu traduzi isso aqui. Mas mensurado, ou descoberto, alguma coisa desse modo. É bem amplo essa pequena parte final. Mas a metáfora é bem específica, que é o custo da guerra nunca pode ser calculado, verdadeiramente calculado. Nunca se sabe qual o preço real de uma guerra. Qual o prejuízo que uma guerra causa. A tradução do Legender foi mais ou menos essa mesmo. Foi os custos da guerra nunca podem ser realmente calculados. Eu não consigo substituir por uma tradução melhor. Então eu vou seguir a tradução dele e fazer o debate. Palavra a palavra desse aforismo filosófico do Star Wars, episódio 20. Primeiro temos custos. O que é um custo? Custo é uma coisa complexa de se pensar, né? Tudo tem uma espécie de valor arregado, valor útil de utilização. Por exemplo, quando você bebe água, ela é consumida, mas ela teve um custo para você conseguir beber água. Você teve que ter um recipiente para armazenar a água. Você teve que usar o seu braço, a sua força física. Você teve que observar a água. O custo de você conseguir, até você chegar ao ponto de, de maneira pragmática, interagir com ela e bebê-la. Tem todo um processo de gasto de energia que é literalmente dispendiado, ou seja, investido, para que você consiga absorver a água. Então tudo tem uma espécie de panorama de relações, onde para você mudar a forma das coisas, ou mudar pelo desejo, pela transformação, pela posse, qualquer coisa que você vá adquirir, para você chegar lá, ou para ter um processo. E esse processo é o investimento. Esse processo é meio que o valor e o investimento financeiro. Se você tiver um valor financeiro, o investimento emocional, investimento biológico, investimento intelectual, investimento prático. Então tudo tem um custo. Andar tem um custo. Falar tem um custo. Observar tem um custo. É um custo de energia. É uma energia em retransformação. A voz vibrando, as cordas vocais vibrando o ar, transformando-se em palavras. É um processo de transformação, onde o ar, junto com essa matéria específica, junto com a energia do raciocínio, do cérebro, com os elétrons, com todas essas coisas, com todo o conjunto de consciência, com o aprendizado da palavra do passado, com o aprendizado da cultura, com a expressividade, é um investimento, ele se amálgama, ele gera um resultado. O resultado é a palavra que eu estou pronunciando agora. Então isso é um custo. O custo é o passado. O custo não é o presente. O custo é o investimento. É o quanto você foi gasto para se transformar a realidade do presente. E para propagar esse presente para um futuro. É um modo de afunilar. Pensa num funil, num cone, onde o passado vai se afunilando. A partir do momento que ele vira a realidade, ele se torna aquela bola condensada de realidade, tipo um Big Bang condensado. E depois ele volta a se expandir novamente, que é o futuro, como um outro novo cone. Que a gente não sabe para onde ele vai. Que ele é, teoricamente, indecifrável, ou incontrolável, ou alguma coisa assim, insondável. Então, todo o custo é o passado. Estamos falando de passado. Agora a gente vai para a guerra. Guerra é um conflito de destruição. Movido por interesses. Pode ser interesses de sobrevivência. Por exemplo, uma guerra por recursos. Vou fazer uma guerra com outra tribo por causa de água, ou por causa de comida. Ou por causa de... eu não sei. Pode ser uma guerra por egoísmo, por causa de, digamos, querer dominar a terra, ter uma fronteira. Pode ser uma guerra por prazer, de ego, para mostrar que você é forte. Pode ser uma guerra por simples sadismo. Pode ser uma guerra por preconceito. Pode ser uma guerra por ideologia, por moral, por fé. Por exemplo, uma guerra religiosa, onde você chega e fala Você tem que se converter à minha religião. Eu quero que você siga a minha religião. Aí tem toda uma inquisição ali para pressionar você. Uma guerra pode ser em grande escala ou em pequena escala. Você pode ter uma guerra, um conflito familiar. Dentro da sua casa, você pode brigar com o seu pai. E você pode ter uma guerra com ele. Você pode dizer que isso é um sinônimo de guerra. E o que vai ter? Vai ter um conflito verbal. Isso já é uma guerra. Vai ter um desgaste, uma agressividade, uma ofensa. Uma violência, um para com o outro. Então a guerra está no micro e ela está no macro. Se ela está no micro, quer dizer que toda ação que gere resultados extremamente violentos, resultados onde tem lados opostos, e esses lados vão literalmente ter sentimentos antagônicos, sentimentos agressivos e sentimentos destrutivos um para com o outro, que pode levar ou não a agressões literalmente físicas, mas pode levar a agressões morais, agressões psicológicas, agressões dos mais diversos. Então a guerra é um procedimento intrinsecamente inserido na sociedade, ou seja, está dentro do contexto de convivência. Não dá para ter uma sociedade sem ter uma espécie de conflito que possa surgir. Assim como o amor pode surgir, assim como o ódio pode surgir, assim como a fome pode surgir, uma guerra pode debandar. Uma guerra pode ser entendida no sentido humano ou no sentido animal. Você vê dois animais brigando e eles estão em guerra. Eles podem fazer as pazes, é claro, eles podem fazer as pazes, que você pode voltar ao normal, podem, pode sim, assim como você pode fazer as pazes com o seu pai. A guerra mudando de escala, ela vai ser, sei lá, guerra entre famílias, famílias como um núcleo de interesses específicos contra outra família, ou guerra de vilas, ou guerra entre empresas, tem a guerra empresarial, a guerra financeira, que pode ser uma guerra de violência fiscal, uma guerra de violência econômica, uma guerra de monopólio, uma guerra de, sei lá, informação confidencial, às vezes, ou uma guerra, informação privilegiada, no caso, ou uma guerra de marketing, também. Você pode querer fazer propaganda da sua empresa, e assim conseguir mais cliente, para conseguir poder. Guerra tem um objetivo específico, cada um tem o seu próprio objetivo. Como eu falei, você pode querer poder, ou você pode querer liberdade, ou você pode querer justiça, ou você pode querer igualdade, ou isonomia, ou respeito. Toda guerra tem um motivo. Então, temos aqui, os custos e as consequências. Os custos são tudo aquilo do passado, tudo aquilo que motivou o conflito. O conflito é as consequências desse atrito de custos, custos entre indivíduos, são, tipo, posses de bagagem entre vários indivíduos, ou entre coletividades, que geram um atrito físico, ou não. Pode ser um atrito moral, pode ser um atrito empresarial, pode ser um atrito financeiro, pode ser um atrito epistêmico, pode ser todo tipo de atrito. Pode ser um atrito religioso, isso é uma guerra. e a pegada da frase é o seguinte, ela nunca pode realmente ser calculada. O custo dela nunca pode ser realmente calculado, você não sabe. E aí está o porquê. Eu vou mostrar o porquê. Como eu falei, pensando um cone, um cone afunilando, a guerra sendo um Big Bang, uma coisa bem condensada, uma coisa bem presente, a coisa da realidade, a coisa no atual, e você não pode calcular os custos. Por que você não pode calcular realmente os custos? Porque a complexidade daquilo que gerou o passado é grande demais. Você não sabe se você tivesse efetuado outras ações, a guerra seria evitada ou não. Então, os custos no sentido de passado e no sentido de futuro. Porque aqui ele tem aquela variação. Ele está no passado, você não sabe se aquilo poderia ser evitado ou não, em uma coisa, você não sabe as consequências da guerra. Então, é sempre essa. É o ponto presente onde você enxerga e é o incognicível, o gigantesco, o abrangente do passado e do futuro. Então, os custos anteriores que são aqueles recursos que foram usados para o atrito e os custos posteriores que são os recursos que foram propagados pós-atrito. E essa é a frase. A frase vai do passado para o presente, ela para no presente e ela começa a acabar o presente para o futuro. A frase é essa. Então, ela tem todo o processo de desconhecido. É a frase que lida com o desconhecido. Ele não pode ser calculado porque você não sabe as consequências do presente, você não consegue prever. Se você entrar numa guerra, qual que seja o conflito, você não sabe se seu pai vai abandonar a sua casa, você não sabe se você vai terminar o namoro, você não sabe se você tem um conflito epistêmico com o seu professor, você vai reprovar ou não, se a reunião de pais e mestres ou dos outros professores não vai impedir que você reprove. Você não sabe se você tiver um conflito físico, se você vai acabar machucando o outro, se você vai, às vezes, matar o outro, se você vai ser preso, como vai ser isso, como vai ser o seu julgamento. Então, os custos posteriores e os custos anteriores, os anteriores, você tem aquela encontro-lável do passado porque o passado já aconteceu. E os posteriores tem o encontro-lável do futuro porque o futuro já é alguma coisa que está em uma escala muito maior do que você tem em mãos. E você não consegue segurar a bola da vez. E não dá para calcular. Então, essa frase faz sentido no sentido, no ângulo seguinte. Não dá para você saber se um conflito violento que é uma guerra, se é um conflito de desgaste, se é um conflito onde você vai brigar, onde você vai ter dois lados, onde você vai ter antagonismos, onde você vai ter violência e agressão, onde você vai tentar vencer por qualquer motivo o outro, seja por justiça, seja por, como eu falei, por ambição, seja por religião, seja por qualquer motivo, você vai entrar em agressão com o outro, vai entrar em debate, vai entrar em embate, em embate mesmo, de fato, vai efetivar a destruição e não se sabe o que acontece posteriormente. Pode ser que aconteça a paz, pode ser que reate, como um namoro ou como uma relação de família onde tem o perdão da briga, pode ser que não, pode ser que a pessoa nunca mais olhe para a cara uma da outra, pode ser que a pessoa morra, pode ser que os descendentes dessa pessoa que morreu queiram vingança, se for uma guerra mais no sentido literal, mesmo, pensando em guerra de cinema, guerra militar, segunda guerra mundial, guerra entre exércitos, entendeu? O que aconteceu na guerra do Iraque? Você sabia que o Iraque é a fita? Talvez o preço do cálculo da guerra do Iraque seria ou não ser completamente dizimado ou como ele seria dizimado é incalculável, não tem como calcular, porque é um negócio tão agressivo e tão grande que você pode prever, mas o prejuízo daquilo, o quanto aquilo é caro no sentido de custo, o quanto aquilo foi traumático, o quanto aquilo causou de destruição é incalculável. Destruiu futuros que não existem mais, destruiu oportunidades que não existem mais, destruiu vidas que não existem mais, destruiu dignidade, destruiu tudo, destruiu tudo de acordo com aquelas pessoas inseridas no conflito, porque eles foram subjugados e aniquilados por um imperialismo americano, no caso do Iraque, e destruiu uma sociedade, uma civilização, e o preço, o custo daquilo inicial, que é o custo bélico, você pode até calcular ali de quanto os Estados Unidos ou o Iraque gastou na guerra, mas é um preço que já foi gasto e é um preço que no futuro, do cone do futuro, ele é um tanto quanto indescritível. você não sabe o prejuízo que ele causou. Ele é simplesmente, ele mudou o futuro, ele destruiu uma realidade possível. Então, essa frase quer dizer isso, que numa guerra, após a guerra, é simplesmente um desastre, não tem mais salvação, é incalculável, é um prejuízo incalculável, não pode ser calculado, não dá para pôr na ponta do lápis. É imperdoável, é incalculável, é insano. E essa é uma frase muito pesada. Eu sei que ficou um tanto quanto bagunçado ali de eu usar o custo tanto quanto do passado quanto do futuro, eu usei a metáfora, eu usei o preço, né, para desenvolver um projeto de carregar as relações até um certo ponto e depois de desprender as rédeas de um certo ponto em diante. Eu sei que ficou um pouco embaçado isso, eu reconheço porque eu estou fazendo isso de maneira orgânica e eu estou fazendo uma autocrítica aqui. Porém, a moral da história, a moral da frase é após a efetivação do conflito, a destruição não tem volta, não tem volta. e a mesma coisa, elegeu um presidente agora, entrar em conflito com ele, a guerra, a guerra cultural, a guerra de investimento, a guerra de ideologia dele está causando danos absurdos no país. Então, é incalculável o quanto de esforço e de outro tipo de política vai ter que ser exercido para conseguir tentar corrigir e sanar os prejuízos e para investir novamente novas energias para mudar a realidade e não ser mais uma guerra mas ser pacificado e ser um outro ambiente porque se for guerra de novo os custos novamente vão ser incalculáveis no sentido de as consequências são terríveis. Então, sempre que você chega nesse impacto onde vira guerra onde o conflito é defraglado eu acho que essa é a palavra já perderam ninguém ganha ninguém ganha não tem vitorioso entrou em guerra só existe derrota só existe o pecado só existe a desgraça só existe a dor o sofrimento e as consequências e é incalculável o quanto isso é destruidor mesmo que o vitorioso lá chegue com sei lá um saque né e consiga de fato algum lucro material esse lucro dele essa vitória dele é uma vitória amarga é uma vitória negativa é uma vitória corrompida não existe vitória em guerra só existe derrota e eu sei que é uma metáfora que não dá pra ser ampla demais porque por exemplo você pode dizer que se você for lutar contra uma guerra contra o meio ambiente e se você conseguir controlar um rio ou um mar pra não dar enchente então você teve uma vitória socialmente falando então no campo social antropocêntrico de relações sociais não há vitória agora porque só existe cooperação e com enfim coparticipação e harmonia e isso gera lucros qualquer tipo de destruição de guerra não gera lucros no campo social agora no campo natural contra o meio ambiente onde você vai ter de fato necessidade de lutar pra sobrevivência aí sim é uma vitória positiva e a guerra contra o ambiente pode ser tida como uma guerra vitoriosa por exemplo de você replantar a floresta e isso causar uma consequência possível uma guerra contra o desmatamento uma guerra contra o efeito estufa contra a poluição do ar aí sim é uma guerra onde você equilibra o ambiente se você equilibra o ambiente aí é uma guerra vitoriosa mas uma guerra social falando no sentido de de conflito entre afetos entendeu entre emoções e entre moral tirando a harmonia física e a prosperidade como um todo num ideal coloca no campo de guerra no sentido de um conflito negativo porque se for extrapolar demais também já complica pra você ver como essa frase é difícil essa frase é muito complicada tanto é que já deu 16 minutos de vídeo 17 minutos de vídeo desculpa por ficar longo mas a ideia é pra entender uma guerra justificada você tem que entender que todos tem que estar unidos com um objetivo em comum se tiver alguém que esteja sendo ousado pisado extorquido agredido impugnado destruído a guerra é uma guerra de derrota se todo mundo estiver ganhando e ninguém perder a guerra é de vitória ou seja ou todo mundo perde ou todo mundo ganha não tem meio termo e esse é o ponto porém em uma guerra contra a natureza em sentidos específicos e em momentos específicos a vitória é humana a vitória é social e a sociedade prospera então nesse sentido moral contra algo não humano mas naquele esquema de humanos brigando por ideologia ficar na zona cinza então eu não vou debater isso porque senão não vou parar de falar aqui porque não tem resposta isso não tem resposta mas parando por aqui essa forzima 20 é um dos mais longos que eu já fiz é uma frase difícil espero que tenha sido frutífera pra vocês e até mais pessoas foi difícil pra mim fazer isso mas paciência nem tudo é fácil na vida sofri sofri mas cheguei ao fim valeu beleza pessoas até mais falows e aí e aí e aí